A 21ª Semana Nacional de Amamentação iniciou em Teresina na tarde de ontem no Parque Poticabana, com o segundo mamasso. O segundo mamasso vem com a intenção dessa contraternização de mães. São mães que são acompanhadas nos serviços, ou seja, que já tem esse cuidado, esse apoio no dia a dia. É o momento que elas têm de se contraternizar, de trocar informações e mais ainda, de mostrar para a população o quanto é importante, o quanto é fundamental para o crescimento saudável de bebês essa prática que deve ser resgatada, que é o aleitamento natural. O tema da semana este ano é Tão importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você, visando o oferecimento de informações sobre como ter uma amamentação tranquila. Na realidade, sim, porque amamentar por si só, o bebê por si só, e a mãe, ela precisa realmente de um apoio, porque é o momento único na vida dela, que realmente demanda tempo, trabalha muito com o emocional dessa mulher. Então, o apoio é fundamental. O apoio e o aconselhamento da família, do companheiro, dos gestores, pensando na mulher trabalhadora, o apoio da empresa que ela trabalha, garantindo aqueles direitos que lhe são inerentes, serão fundamentais para ela conseguir amamentar no período recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é a amamentação exclusiva durante seis meses. Teresina é a oitava capital do Brasil, em prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças. Nos primeiros seis meses de vida, o bebê que mama no peito não precisa de nenhum outro alimento. O leite já oferece tudo o que ele precisa, inclusive os anticorpos da mãe. A redução do risco de câncer de mama e o risco do câncer de colo de útero para a mulher são os principais. Ela aumenta o vínculo afetivo com essa criança através das trocas de olhares e tudo. Então, a criança é muito mais afetuosa com a mãe, questão de carinho e da ligação mesmo com essa mãe. E para a criança, uma criança que adoece bem menos. Então, uma criança que é amamentada até dois anos, todas as doenças que a mãe teve, muito difícil essa criança adoecer. Então, logo na primeira semana, ela passa através do colostrum os anticorpos necessários para a criança. Porque a criança não tem ainda a capacidade de todas as suas defesas, dos imunos, que ela vai produzir a sua própria defesa. Na programação deste ano, ainda será realizado um encontro de profissionais na maternidade para debater políticas públicas de apoio à amamentação. Na realidade, a Semana Mundial de Amamentação é uma agenda mundial. Então, o mundo inteiro, na primeira semana de agosto, várias atividades acontecem no sentido de promoção. Os benefícios do aleitamento materno são inúmeros. Além de estar sempre pronto na temperatura certa e não custar nada, Este ato estimula o vínculo afetivo entre mãe e o bebê e é fundamental para a saúde dos dois. É uma alegria muito grande, né? A gente está saindo de dentro da gente o alimento para alimentar o filho da gente. É uma emoção muito grande que a gente sente, né? Só quando a gente tem mesmo que a gente sabe. Faz bem, a criança que a amamenta geralmente não adoece, é melhor para ela também, por conta da questão que tem todos os nutrientes que ela precisa.